Oi Júlio Deixa eu chutar o cheiro dele Calou? Eu to me despedindo Nunca mais O que é isso? Hoje acabou Meio dia 46 Tá tomando Tá correndo? Quando acabar o jogo O que que eu resolvo? Você ta demitido? É aquele cara que bate 3 e 15 É pra eu ficar mesmo É pra eu ficar mesmo O que que tá no banheiro? O que que tá no pitão? Tu sabia De onde futebol foi inventado? Futebol? É? Cara, faz muitos anos e eu acho que foi como alguma coisa de meia Fizeram uma bola de meia Tá ligado a China? Pelo menos até o que eu olhei A China no meio das guerras Cortava a cabeça dos caras E usava como tipo futebol Tá ligado? É E aí foi assim que futebol foi inventado Cê bota fé velho Os loopdog falando Are you serious? Tá ligado? Pô, essa maconha que cê tá usando aí tá Tá podre não sei o que Cê é ligado Pô, tem dois podcasts em um Tem esse aí no McDonald's E tem o do Mike Tyson velho O podcast do Mike Tyson 3 Doideira, mas é ele aqui Ah, o Mike Tyson 3 É o Mike Tyson 3 É o Mike Tyson e o... C3 Tem dinocelular, mas que delícia né? Mas entrar no Discord cê não quer entrar hoje Ah, mas vai tomar no... O que que cês querem fazer? Tô a todo mundo aí Tô o que que isso doente? Tá com os fogos depois Não é as a limpar a ponta depois Ele olhou, ele olhou de novo Ele olhou de novo Demorou o que? Vai tentar Tô a gente doente Ah, agora cê quer descontar? É, virou uma vez É Corjou a caridade dele? Sim Quem veio aqui ficar sem luz pra vocês? É porque você não tinha pra fazer em casa também! Para de ser bandido! Os caras estavam sem luz e eu fiquei aqui com eles sem luz. Agora fala o motivo. O que? Você tinha luz na sua casa? Também não! Eu podia ficar lá e eu fiquei aqui! Eu ia lá ficar olhando pro teto, não dava né? Por que ele ficasse em casa? Eu tive que acompanhar quase 5 horas de um jogo bosta! Se você estivesse em casa, você ia ter que cuidar dos seus filhos, cuidar da sua mulher, cuidar da comida e olhando pro teto! Porque não tem nada pra fazer lá! Imagina duas crianças loucas desesperadas querendo correr! Velho, você podia viajar! Então você tava sozinho! Sozinho aí! Eu ia ficar olhando pro teto! Eu ia ficar olhando pro teto! Eu ia ficar aqui! E o cara ia ficar! Olha! Meio eles pra dar rolê pra gente ver! Falando com os caras da luz, da luz, da luz, da luz pra ver que horas ia voltar. Uns enganaram a gente! Mas eu queria que ele desse um toque no cara assim! E aí! Quanto é que vai demorar? Não! Ele queria que eu checasse o E aí! E aqui minha mãe tem uns respiradores! Umas coisas ali, né? Não dá pra agilizar aí! Queria fazer um gato! Não dá energia do meu! Eu falei, é só a chance. O cara com um posto aqui. Ah é, fora que assim, tinha um ali e os caras tavam a maior desinteligência lá em cima Os caras tretando, vocês não viram né? Os moleque viram, apertar para eles Os caras tretando lá em cima, a gente falou, mano, os caras vão cair e vai foder esses fios E não vai ter luz amanhã aqui, quer apostar? Alguém chamar a gente daí É, você vai tirar isso aí Ô Guilherme, sai isso aí velho Não acelera ele, tipo assim, se ele vai derrubar, você vai desfoder o bagulho Vai de boa, com calma O óculos soltou sozinho Ah não Vamos lá, sai É isso Qual é essa? Ele vai escondido, você lembra? Ele vai na mão, na mão, na escondida O coco dele, gigantesco Tô acompanhando vocês faz tempo Faz o que? Seis meses que vocês estão com essa online quase Vocês são melhores que os caras Vocês treinam mais que os caras Vocês jogam mais que os caras Vocês merecem estar onde vocês estão Vocês trabalham pra caralho E vocês vão conseguir alcançar o objetivo Hoje é só mais um passo E eu confio em vocês, de verdade Tô acompanhando vocês todo o treino Tô aqui enchendo o saco de vocês todo o dia Porque eu sei que vocês podem Senão não estaria nem aqui Tá bom? É isso Show? Tem que estar certo, Jojo Vamos aí Bancar os caras Tem que pedir um abraço positivo e não Só você Um pouco mais O Aiz está por aí Eles vão ficar nesse mano a mano É isso É isso Agora não tem a pressão só Vai devagar Joga com o Victor Joga com o Victor só É pra trás É pra trás Tá indo o Lio Pra trás Gui, mudou a tempo Olha, olha Mata o Vole, mata o Vole Entra na back, entra na back, entra na back Rasga o back, rasga o back Pode entrar rápido Caralho, eu tenho lá atrás Esse cara não sabe Sunei o Aziz, sunei o Aziz, sunei o Aziz Sunei o Aziz Ai, que... Gostou da... do Dykezin? Ai, calma, deixa lá, deixa lá Não deixa não, parada Eu ia pegar ele, velho Eu ia pegar ele, velho Eu ia pegar a mão Caralho, porra É isso, Rikão, caralho Que isso, mano Esses coreanos aí, ô E aí, Rikão Você é louco E aí, pai E aí sim, morre o Spring Rikão Aquele patuca, mano Ah, valeu, mano Certo, só isso que eu quero Matei aqui Matei aqui, sério Mas que o coreano desativou quando o Asselha chegou e dá a goia Mas eles estavam lá no tilt, já Não, não precisamos de nada Não, Coreia, Solaro duas vezes no top E acaba com o time deles Mas, ô Mas não dá pra mentalizar sempre com você não Depois ele quis que eu lixar no meu Gromp E morreu os dois É, mas agora é o foco que tem mais tempo A gente tem pra conversar, pra fazer as coisas Vê isso aí com o Piru tudo certinho Não pode vacilar com os tempos agora Não tinha como ser outra pessoa O que o Guigo fez neste jogo Foi o que criou a vantagem pro seu time Foi o que ele fez na top lane Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui, ele tá morto Mas ele vai dar um por ali, ó O cara tá curando A pote dele rila mais do que o Danco do dele Olha lá Olha o Danco agora Ele já tá morto Eu mato, eu fui demorando pra caralho Só basta ele morrer ainda Isso é coelho, o Rabaioli desfio, correto? Eu falei, ó, se fosse inteligente ia pegar isso aqui Eu acho que ia pegar essa aqui Foi exatamente isso que pegaram Qual que é a fita, tá vendo essa marca aqui? É a marca da segunda mordida dele que ele cura Aí eu espero a marca acabar e dou um milho É o Guigo já falou aí, o cara tá morto Antes eu já tinha falado que ela tá morto É uma clica pra frente, você já não morreu não Ele não morreu agora? Acho que não, porque ele cura Ah, ele cura Digamos, gente A marca acabar de novo O cara voltou aqui, o que que você fez? Aí ele falou, ele tá morto Morreu Aí o cara ainda falou, o cara tomou descer O cara tomou descer Quem será? Quem será? Quem será? Deve como esse não, mano Respeita, moleque, isso aqui é anos Respeita Ela tem sopeote, guys, tem sopeote Mas ela não, eu acho Voltei reto aqui, ó Vai pegar, vai pegar, vai pegar, viu? Tá sem mega, tá sem mega, é bom pra fightar, guys Ó, deslocar, deslocar, deslocar Tem um bom nela ainda Só mata ela, mata ela Ó, Leona, guys Ó, guys, olha, guys Deslocar, vale, vale, guys Bora, 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 bora E mais um abate na mão do Avend A Red vira o jogo Acha os abates que precisava Pode pagar muito caro ali Foi o boleteiro, deu só purificar Já purificou Porque que é o engage As mordidinhas Onda de choque colocada Então, jogadores O professor já recebe muito dano Vai batendo o Avend É junto dele o Titã Já garante a primeira eliminação O cabeçado de Jojo colocado De safe vai gastando zonias Vai passando dano colocado Pra cima também dessa Zoe Double kill na mão do Titã Ele vem buscando o triple É triple kill Ele vai buscar o quadro Quadra não deu Ó, Avend é quem leva Mas é triple Kill na mão do Titã A Red purifica rapidinho Busca a luta Vai pra cima da base da Kabum Pra poder fechar esse jogo A segunda vai caindo Nexus completamente exposto E a Red na decisão rápida Leva pra casa A vitória em cima da Kabum Aí, Jão Por favor, cara Mais um Mais um Então, eu acho que muito melhor pegar Nessa situação Tá ligado? É, quadrinho Fala, Fio Voltar osso, véi Papo reto Vou ligar pro coach aqui Position, né Eu joguei mal a lane Eu acho que eu deveria ter pego o Zay Não, eu vou ganhar Mais um, Fio Mais um Um suado, pô Você gosta de jogo assim, né? Não, nem um pouco Você gosta de pular com esse tourinho lá atrás Não gosta, Jô Você pegou os dois ali agora A Kays e a Zoe, mano Sério Entrevista, gravação Depois das... Não, não, não Duas entrevistas individuais Presta atenção aí Duas entrevistas? Ah, vamos mear primeiro Como um neto, né? Você manda o apoio pra essas equipes Porque Summoner's Rift tá na tela E esse jogo pode ser a decisão Entre Red, Kenneth, Kalunga E Kabum e Sports Você é louco, que maximiza é essa? E aqui, Fio Que que você maximiza aí, Kalunga Pode ficar, deixa eu tentar fechar aí O Dark Rise, ele desceu Mas a gente já tá forte, tá? Morreu, morreu, morreu Ó, vamos dar gamide, vamos dar gamide Flash do Rise Flash do... Flash do... Do Nautilus, mata o Nautilus Flash do Professor, a onda de choque é colocada Ultimate do Aedes no meio de tudo e de todos Busca também um abate Flash do Renek, o Renek não morre Eu flasho ele, Gui, não flasho ele Ah, o Renek não, mano Ah, o Renek não flashou Flashou, flashou Eita, Gui, vai por baixo Nossa, eu não tenho Olha o Nautilus, olha o Nautilus, ele tá se matando aqui Eu chego, tá? Eu chego, eu chego Da Estão Aliás, Aya Peguei os dois aqui, peguei os dois aqui Dei, está na Nida Tem um combo em dois Sem Flash, a L-Rise O Gage pra cima do Ebrot não consegue O Gigo Vai achar o Weiser na parte superior do mapa Enquanto o resto da Red Continua colocando pressão pra dentro da selva O Weiser agora vai ser visto Vai ter o foco pra cima dele Ele fatia, vai pra longe O Titã já tenta chegar aqui na velocidade de movimento O Weiser no fim das contas vai conseguir sair Vivo sim E a Weiser segue daí Olha só, Vestete, talvez tenha luta Vai ter a chegada do Weiser O barão já foi feito Cabeçado, Jojo pra cima de dois jogadores O Weiser vai receber muito dano e vai ser eliminado Do outro lado o Ebrot garante a primeira eliminação O de save contra o Titã Falta um auto-ataque A coletora funciona O Titã sai com mais um abate E o Ebrot vem de delivery Vai ser mais um na mão do Titã Tá lá É Double Kill na mão dele O time da Kabum precisa puxar o gatilho agora Vai ser a Red quem vai pra cima É o Gigo quem chega Junto do Aedes Pra cima do professor O bloco é nele O abate fica na mão do Titã Ele já busca o Double Cadê o Triple? Cadê o Triple? Vai tentar correr atrás do Ebrot Vai tentar correr também Atrás ali do Aedes O Ebrot Tios do Zones Eliminado Tá na mão Govende E o time da Red Pode comemorar A matilha que tá em casa Pode vibrar Porque a Red vem pra fechar essa série Pra ir pra semifinal do primeiro split do CBLOL Pra fazer a história Pra trazer o buff no circuitão O de save eliminado A torre vai descendo A segunda torre também vai caindo E a Red vem pra levar pra caça O GEOPE! E aí Corrado? Irmã! Mão de Deus! Depois do injury Bem trovarão que ele tá ali na vinda Vem mandar ele vai! Vai! Não faz isso, não faz isso. Tá vivo? Pensa, não mandou um... tipo um radinho? Tô vivo.